Estamos de volta, gente. Estamos de volta aqui com o seu Abrindo Jogo, direto de casa, aqui devido à onda roxa. Quero até agradecer aqui, eu me esqueci de fazer isso no primeiro bloco, a toda a nossa equipe da TV Horizonte, a turma que está na retaguarda aí também, a Cheira, a Fernanda, o Vandinho, a Mayra, o Ariel, o Jefferson, o Armini, enfim, a Mariane, claro, que é a nossa camisa 10 aqui, que arrumou tudo para que a gente pudesse estar aqui com vocês. Então agradecer a todo mundo da parte técnica e também a nossa Mari na produção aqui do Abrindo Jogo, só está sendo possível graças a vocês também, a gente poder tocar o barco, mesmo nessa situação complicada que vivemos aí. Todo mundo de casa e trazendo informação, opinião e bom humor para você, graças a essa turma que trabalha com a gente. Bom, vamos continuar aqui, vamos falar então da YGo, gente, eu sempre falo aqui, a YGo é a nossa empresa parceira aqui do Abrindo Jogo e ela trabalha com diversos produtos de venda online. O celular iPhone 12 está com preço imperdível na YGo. Já falei aqui, o Vitão está apertado lá porque o filho está pedindo, falou, Pai, por esse preço não acha em lugar nenhum, pode comprar. Ainda bem que dinheiro não é problema na casa do Vitão, ele vai resolver logo, logo o problema por lá. Vai comprar na YGo, você passa lá com a gente no arroba ygo.app no Instagram, confere lá porque não é só iPhone não, tem vários produtos que você vai ficar muito feliz com a YGo. Tá bom, gente? Bom, vamos trazer então aqui no nosso Abrindo Jogo agora, agora vamos falar do clássico. Vamos falar do clássico entre América e Cruzeiro. Daqui a pouquinho a Cheirinha já vai botar para a gente na tela os melhores momentos de América e Cruzeiro. Já está na tela, muito obrigado, Cheirinha. América e Cruzeiro é um jogo fraco, tecnicamente. Eu até coloquei no meu Twitter, antes do jogo começar, que pelas escalações, viu, meu caro Fábio Vital, eu esperava um jogo bem truncado, pelo menos no início, até alguém mudar alguma coisa ali, ou ia falar o Cuca aqui, ou o Lisca, ou o Filipe Conceição. E foi isso mesmo, né? Um primeiro tempo de 23 faltas, dá mais ou menos uma falta a cada dois minutos, é muita falta. E um jogo feio, né? E o gol acabou saindo no primeiro tempo, né, Vital? É, um jogo feio, sim, acompanhei também a transmissão da rádio, o som foi da inconfidência, a imagem na TV. E realmente, acho que você tem toda razão, era esperado um jogo muito disputado, não talvez tão truncado como foi, mas um jogo disputado, né, de duas equipes que jogavam um clássico, que precisavam vencer, enfim. O Cruzeiro para se recuperar, o América para se manter ali na briga na parte de cima, é sempre um clássico, né, Paulinho? E os últimos anos têm mostrado uma América muito superior ao Cruzeiro. A verdade é essa, o América sempre que joga contra o Cruzeiro, impõe muitas dificuldades. Então, eu esperava que realmente fosse um jogo muito disputado. Mas foi pior do que isso, na minha opinião. A qualidade foi muito baixa, tecnicamente eu concordo contigo. O jogo foi muito ruim, tecnicamente falando. E um gol também questionável, discutível, né? O cruzeirense discute muito a legitimidade do gol. E depois teve uma bola na trave do América, mas de modo geral foi um jogo fraco. Eu acho que venceu o melhor. O Lisca disse isso na coletiva, eu concordo com ele. Venceu o melhor. O América foi superior, sim, mas não tão superior assim também. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, quase que o tempo todo. Mas ruim, né? Acho que um saldo negativo do clássico, um jogo muito ruim. Bom, Nath, o Vital falou essa questão do gol aí. Realmente, eu acho que o americano torceu para que o Léo Passos fizesse o gol de pênalti, para não ter esse questionamento. Porque aí se questionasse, ia falar, mas foi 2x0, então fica com 1x0 e tal, não sei o quê. Realmente, no primeiro momento, eu achei que o gol foi legal. Depois, ouvindo as explicações do Salvo Espírula, que era o comentarista da TV Globo, que estava escalado para a transmissão, ele disse que o gol foi ilegal, né? Então, assim, em termos da arbitragem, é bom que se diga ali, o erro ali, ele é mais do bandeira do que do árbitro, né? O árbitro não tem condição de ver se estava à frente, se não estava, né? Mas, por mais que tenha esse gol questionável, ou, para mim, na minha opinião, ilegal, né? Depois que eu vi a explicação, o resultado pode ser questionado do gol, né, Nath? Mas, assim, o jogo não, né? O Cruzeiro foi bem inferior ao América, né? Exatamente, Paulinho. Eu estava lá no Independência também, fazendo os comentários pela transmissão da Rádio Ita, e no primeiro momento também fiquei em dúvida se aquele gol teria sido legal ou não, mas depois vendo a reprise e os comentários do Salvo também lá na TV, percebi que o gol, de fato, era irregular. Mas você colocou muito bem, o gol foi um fato isolado perante tudo que foi apresentado. Falava antes do jogo que a disputa entre América e Cruzeiro ia colocar um contra o outro, dois trabalhos bem diferentes, né? O Cruzeiro é um time em formação, um time que ainda está evoluindo, com os jogadores que chegaram agora, com o técnico que está começando agora. E, do outro lado, um América que já tem uma base formada, que sentiu muito falta dos seus... Do Ademir e do Messias, que foram dois desfocos importantes, mas que já tem um trabalho, tem uma continuidade. E foi justamente isso que a gente viu em campo. O América era um time muito mais organizado, um time que tinha muito mais repertório, a gente viu jogadas ensaiadas. E, do outro lado, o Cruzeiro é um time ainda tentando encontrar o que fazer dentro das quatro linhas, com uma escalação que nitidamente não foi eficaz, principalmente no primeiro tempo. O Cruzeiro demorou 47 minutos para dar o primeiro chute, uma primeira finalização. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que dizer, porque no primeiro jogo contra o Berlândia, o Cruzeiro finalizou 26 vezes, e de lá para cá, ao invés de evoluir, está só diminuindo, finalizou 9 contra o Atletique, finalizou 9 ontem, e mesmo assim, 90% delas só no segundo tempo. O Cruzeiro, para mim, perdeu aquele jogo na etapa inicial, e mais uma vez foi um time de um tempo só. No intervalo, ali no inicio do segundo tempo, foram feitas mexidas, o Filipe Conceição foi feliz nas trocas, mas ainda não foi suficiente para o Cruzeiro chegar nem ao empate, e de fato mereceu a derrota, viu, Paulinho? Bom, Vitão, entrando na questão do América, a gente vai falar do América, que daqui a pouquinho vai trazer até o Lissa aqui para falar com a gente, eu confesso o seguinte, dos jogos que eu vi do América, foram dois completos nesse início de temporada, eu vi um América abaixo do que estava jogando ano passado, e em que pede o Cruzeiro, concordo com a Nath, não estar evoluindo, pelo contrário, o primeiro jogo foi o melhor e está a cada jogo piorando, a verdade é essa, eu esperava um clássico mais equilibrado, e o América foi melhor, a gente já falou aqui, foi superior, mas também não foi superior, assim como seria, por exemplo, no ano passado, né, Vitão? Eu achei que o América foi muito superior, Paulinho, eu te discordo que o Vitão falou que foi um clássico equilibrado, para mim não foi não, pergunto a todo mundo aqui, se alguém lembrou alguma chance clara do Cruzeiro no gol, de gol, o Cruzeiro não teve. É, mas o América criou bem, Vitão, as três chances, né? Não, o América perdeu um pênalti, o América deixou uma bola na traga, o Fábio fez uma defesa, dando uma bola lateral lá, depois de uma jogada ensaiada do América, os caras do Cruzeiro foram ali juvenis, né, com perdão da palavra, dentro das presas, foram juvenis, foram reclamar, o América bateu rápido, o Fábio intercedeu, o América teve pelo menos três faltas frontais, que aí faltou qualidade para bater, o América criou muito, aí você vê que pesou para o América, em dois pontos que já falaram aqui, a ausência do Ademir e do Messi, principalmente do Ademir na questão de puxar o contra-ataque, ele fez muita falta, e o América jogou na quinta-feira à noite, na Paraíba, pela Copa do Brasil, um jogo pesado, com três, um gramado pesado, o jogo resolvido no fim, o América claramente jogou até os 15 do segundo tempo, e depois recuou, para garantir o resultado, o Cruzeiro não chegou, cara, eu só lembro do Matheus Gaviquioli saindo de cruzamento, bola de cruzamento, não teve mais nada, então o América foi, dentro das circunstâncias, e foi muito superior, eu achei que foi o melhor jogo do América do ano, pelo peso do adversário, pelas circunstâncias do clube vindo de um jogo desgastante, Copa do Brasil, os desfalques, especialmente a saída do Ademir, que já era cantada, mas não dessa maneira, eu achei que o América foi muito bem, o placar de 1x0, o gol foi irregular, ali é um erro do árbitro e do bandeira, porque fica aquela interpretação, se o Ramon tentou fazer o corte, ou não tentou fazer o corte, inicialmente, vendo o lance, eu achei que tentou fazer o corte, depois fica claro que a bola bateu nele, então o gol foi irregular, mas assim, vamos dizer assim, o gol regular, no fim, pesou no placar, mas aquilo que a gente viu em campo, se o jogo ficasse só, tem 3x5, se a gente estivesse comentando aqui, um 3x0 para o América, ninguém estaria espantado. É, achei que assim, a América também criou mais oportunidades, mas não foram tantas, assim também, foi sim, foi muito, claro que a gente lembra do lance, do travessão, como o Toscano chutou, Toscano, o Leopácio, e essa bola do Rodolfo, você falou. A jogada do Toscano, que foi a linha de tudo, rolou para trás, quantas vezes o América conseguiu fazer essa jogada, de entrar na área e rolar para trás, aí apareceu um pé de um bec, ou de um volante para cortar ali, que se não aparece, o América, eram jogadas que o América encaixou constantemente contra o Cruzeiro, o Cruzeiro sofreu para marcar o América, e não conseguiu criar. A Nath ressaltou o primeiro chute, ele foi uma cobrança de foto do Eduardo Broca, que foi longe, e no primeiro tempo, já quase nos acrescentos, vamos nos acrescentos, não vou lembrar exatamente, o primeiro chute a gol, foi aos 29 do segundo tempo, com o Bruno José, o primeiro chute no rumo do gol, opérrima do Cruzeiro, muito pobre, muito pobre mesmo, foi o pior jogo do Cruzeiro do ano, disparado. É, eu concordo, vamos trazer o Lisca então, o Lisca falou da vitória, neste clássico do América, este 1x0, o Lisca, que não é mais doido, vamos ver. Uma grande vitória, mérito total dos jogadores, que acreditaram na proposta do treinador, uma mudança estrutural geral do time, troca de funções total, em relação àquilo que nós iniciamos o jogo, porque a gente já vem fazendo esse tipo de variação, desde o ano passado, e as pessoas gostam de falar muito de futebol, mas muitas vezes não a percebem, não percebem o que está acontecendo dentro do campo. Então, realmente, não tivemos nenhum dia de treino, somente ontem, onde eu levei os jogadores para o campo, mas caminhando, eu mostrei para ele a estratégia, os pontos que nós deveríamos neutralizar o Cruzeiro, onde a gente poderia jogar, e os jogadores acreditaram, então o mérito é todo do clube, da comissão técnica, mas principalmente dos jogadores, que foram muito fiéis ao que a gente planejou, a parte tática, tanto com a bola, como sem a bola, e fomos superiores, isso eu acho que o jogo deixou bem visível, tanto no primeiro tempo, muito no primeiro tempo, onde poderíamos até ter saído com uma vitória maior, no segundo tempo sentimos um pouco o cansaço, o Cruzeiro também, com as mexidas, melhorou bastante, com a entrada do Marcinho, com a entrada do Matheus, com a entrada do, me esqueci o nome, do Bruno José, eles melhoraram, estavam mais descansados, nós como tivemos, essa semana muito desgastante, o trabalho todo em cima do jogo contra o 13, muito desgastante lá também, situação do jogo, os problemas extra-campo, mas a gente soube administrar bem, o grupo soube assimilar bem, muitas vezes tu consegue fazer do limão uma limonada, tá certo, tá então, saiu a limonada, saiu a limonada, que o Liska estava esperando, só finalizar o bloco aqui, a América está negociando, o Ademir com o Palmeiras, não sei como é que vai fazer não, se ele vai jogar muito lá no Palmeiras, mas enfim, está sendo negociado com o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, e o Messias está indo para o Ceará, o Ceará fez uma baita de uma troca, ele pegou o Eduardo Broc, despejou no Cruzeiro, está levando o Messias, que é um baita zagueiro, está aí entre os melhores do futebol mineiro, está trocando aí, não seis por meia dúzia, está trocando seis por um sessenta, mais ou menos, a troca que o Ceará está fazendo, do Eduardo Broc e do Messias. Oi? Só mais um, o Zé Ricardo, assinou com o mesmo empresário do Lukaku, com o atacante belga que joga na Inter de Milão, então provavelmente o destino dele nos próximos dias, próximas semanas, será fora do América. Está aí, e foi a pergunta que eu fiz para o Lisca na coletiva, foi a última, e ele disse que isso é com a direção, que ele cobra forte da direção, aquela coisa toda, mas que quem quiser saber sobre a questão de reforço, é com a direção, a gente vai procurar saber. Está muito claro que precisa de reforço. Exatamente. É suficiente para avançar nas primeiras fases da Copa do Brasil, é suficiente para ganhar do Cruzeiro um clássico, no meu modo de ver, com uma certa tranquilidade, mas para pensar em permanência na Série A, eu acho que o América está com um elenco mais fraco do que ele subiu, então hoje o América é candidato ao rebaixamento. Ativar para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais, abrindo o jogo, vamos falar do Cruzeiro, claro, mais do clássico, aqui para você. o que é o Brasil? Tchau, 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 tchau,